Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e aqui em meio às fábricas. Agora está atorando realmente aqui a produção, o bagulho agora ficou bom, agora ficou bonito. Daqui para frente só alegria. Eu já fiz aqui o encaixe aqui no final do que sobra de estatores e placas de circuito para entrar aqui no mercadinho e sair produzindo tudo que é necessário para trás. Já fiz esse encaixe. E aqui atrás eu já fiz uma produção de engrenagens também que eu vou precisar delas. Só copiei a BP, colei e troquei a receita. Simples assim. Aqui é o tanto de engrenagem que já tem. Só que eu estou vendo um detalhe aqui. Já vou terminar a pesquisa do cristal já para a gente poder fazer a pesquisa amarela e as baterias, que eu preciso desse cara aqui para fazer bateria. Cristal de silício. Eu estou vendo que direto está aparecendo aqui o ícone aqui. Isso aqui não estava aparecendo, então é sinal que os caras estão ficando mais fortes mesmo. Então, 7, 6. Então eu vou fazer mais... Caramba, boa. Acho que deu ruim lá, hein? Eu vou fazer mais... Mais torres lá. Tem aqui essa... Vou pegar mais 100 aqui. Eu não vou usar tudo isso, é claro, né? Mas vou dar uma reforçada lá porque me parece que eles já estão começando a ficar mais fortes já. A energia está dando umas piscadas. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Vamos dar uma olhada lá. É aqui? Não, aqui o carvão está indo bem. Eu preciso melhorar as estrelas, né? Enquanto eu não melhorar as esteiras fica realmente complicado. Eu deveria ter pego mais painel solar já, né? Espera aí, deixa eu pegar ali. E tem outro detalhe, né? A energia não pode ficar falhando assim não, tá? Se a energia ficar falhando assim, as torres não funcionam e aí os cara consegue realmente entrar na treta aqui, viu? Deixa eu até dar uma olhada como é que está aqui, que eu nunca vi chegar... Ih! Destruíram alguma coisa lá. Deu ruim mesmo. Eita! Corre, Marcelo! Estou chegando aqui. Dá para pôr aqui alguma coisa aqui manualmente para voltar a energia produzir. Rapaz! Tive que colocar na mão aqui as coisas. Deixa eu ajudar aqui. Deixa eu ajudar aqui. Deu ruim. Alguma coisa foi desconstruída aqui. O que foi? Aqui a torre, ó. Só segurar o botão aqui que ele constrói de volta. É, mano! Cheguei na hora, hein? Mais um pouquinho. pouquinho. Deixa eu ver que eu vou aprontar aqui. Vou colocar mais torres para cá, né? Está funcionando assim. Deixa eu dar uma ajeitada aqui no terreno. Eu preciso pôr os painéis solares lá. Deixa eu voltar aqui rapidão. Vou fazer mais um quarto de painel solar aqui. Deixa eu ver aqui minha lista de BP. É essa aqui, ó. Vai 80 painéis. Assim. Tem que... shift enter, né? Aí. Pronto. Estão produzindo, pelo menos? Tá bom. Melhor que nada. Acho que é todos os painéis que eu tinha, né? É. Deixa eu voltar lá. Constrói. Ah, tá! Tem uma setinha que eu quero passar para vocês, que é isso aqui, tá? Toda vez que você for construir uma BP e ela for grande e tal, principalmente aqui no início aqui, anda sempre com uma torre dessa aqui, ó. E põe ela no chão e constrói ela manualmente, ó. Está vendo? Ela solta os drones dela de construção também para ajudar. Olha lá. Aí rapidão resolve, depois você só tira ela e vai embora, tá? É muito bom isso aqui, cara. É muito forte. Vamos voltar lá. O que que está acontecendo aqui? Vamos ver. Deixa eu ver se já dropou mais alguma coisa pra mim. Deixa eu fazer aqui. Não dá, né? Pra puxar direto essa porcaria. Fazer aqui mais 10, ó. Pro lado de cá, que aí parece que é o lado que eles vem mais. Pega aqui a torre da munição e puxa até lá na ponta. Me ajuda aí, drones. Energia aqui. E aqui. E aqui. Ah, já estão vindo na minha direção aqui, ó. É bala agora. Agora é bala. Certo? Eu tenho que puxar ainda, é verdade, ó. Tem que puxar aqui uma esteira. Três de altura aqui, ó. Que pegue todo o cobre. E aí ela vem até aqui, mais ou menos. Certo? E daqui ela encaixa aqui, ó. Tem que fazer uma curvinha pra cá. Daqui ela encaixa aqui, ó. Pra não ficar ocupando aqui com chapas de cobre. Copia daqui pra cá. Ué? Não fiz com três de altura? Tira aqui. O baú menor é mais baixo? Um, dois, três. É, ele é mais baixo. Não sabia. Também nunca usei ele, né, pra fazer esse tipo de coisa. Puxa até aqui. Até aqui. E pluga. Nossa, eu tirei inteira a esteira. Agora que eu vi. E puxa até aqui. E tem que plugar aqui de volta. E aí vamos fazer agora a puxadinha aqui. Agora sim. E aí eu produzo o cobre aqui também. Eu nem vi quanto eu tenho de titânio aqui. Mas já deve ter uma quantidade boa já. Cinco, cinco. Ué, cadê o titânio? Um. Ué? Oito. Sete, três. Cadê o titânio? Aqui, ó. Cem. Ah, beleza. Tá, tá. Tá aqui. Tá na ponta. Tá lá no finalzinho. Que susto. Tá, vambora. Aqui já não tá mais saindo tanta energia assim, né? Parece que nem tá dropando mais coisas que geram energia. Mas beleza. Deixa o pau torando lá agora. ver se eu consigo fazer mais uns... mais uma geraçãozinha de energia aqui, ó. Pra aproveitar esse carbom aqui que tá separado. Eu tenho extratores aqui, né? Tenho cinco. Vou fazer mais uma geração de energia ali, ó. Pronto. Acho que isso aqui resolve meu problema pelo menos por enquanto. Vou aumentar daqui, né? Coloquei quatro ali, cinco aqui, mais seis aqui. Eu acredito que deva ser o suficiente. Já voltou ao normal aqui minha eletricidade. Já tá até sobrando um pouquinho. E aqui eu coloquei mais alguns... Alguns a mais. Talvez eu possa até dar uma... Se sobrou aqui, ó. Posso até dar uma expandida pra cá, ó. E aqui vai ter uma sobrinha, né? Desse lado. E aqui já tá sobrando já. Então, se tiver mais geradores, já usa, já. Aí, ó. Mais cinco. Faz na mão, faz na mão. Pronto, garoto. Aí, acho que isso aqui é o suficiente. Agora vamos pra parte do plástico. Chegou a hora, né? Deixa eu já colocar na sequência aqui a pesquisa do geotérmico em cima aqui, ó. Pra fazer essa eu preciso do Super Magnet Field Generator. Aqui deve ser a turbina azul, né? Aqui, ó. Desse aqui. Aí, com isso aqui na mão, aí sim eu libero este cabra. Falta a bateria, né? E depois sim, extração geotérmica aí. Beleza. Várias pesquisas aí importantes já na sequência. Deixa eu só pegar um pouco de carvão, porque eu havia uma pesquisa aqui que eu já deveria ter feito faz tempo. É... Um pouco de carvão normal eu preciso. Me dá isso aqui, me dá isso aqui. O grafite eu já carrego sempre comigo mesmo. Carrega a mão um pouquinho. E a madeira falta só um pouquinho. Aí na hora eu pego na mão o que precisar. Certo? Quando chegar na pesquisa eu pego o que precisa. Agora vamos lá pra parte do petróleo. Vamos lá. É, então já começou a acumular muito petróleo. Já já ia até travar aqui a minha produção de hidrogênio. Acho que eu vou meter aquele copo e cola aqui, hein? Pra dobrar a minha produção de hidrogênio, porque tá faltando pra fazer a pesquisa. Então já vamos já puxar pra cá também, ó. Dessa forma. Vamos ver se eu consigo fazer um copo e cola macetoso aqui, ó. Ctrl C. Eu quero daqui até aqui, ó. Por enquanto. Usar agora. Então vamos colocar ele neste ponto aqui, ó. Neste ponto aqui. Shift Enter. Pimba. E aí eu coloco aqui a estaçãozinha no chão, ó. Aquela que eu falei, ó. Pra ajudar, ó. Olha lá. Já saem os drones tudo arregaçando, ó. Ajuda demais. Acelera muito a construção de build. Principalmente aqui no início do jogo. Deixa eu usar o upgrade aqui nas... Nos sorters. Né? Porque os sorters aqui estão tudo MK1. Pronto aí, ó. Tudo upgrade agora. Aí já vai aumentar a minha produção de hidrogênio. Aí o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso... O que será que acontece se eu inverter essa esteira aqui, ó. Ah, muito bom. Perfeito. E aí eu vou inverter essa aqui também, ó. Nice. A energia pingolou, hein. E aí eu vou plugar isso aqui pra cá. E isso aqui pra cá. Certo? E aí essas duas aqui eu inverto de novo, ó. Essa aqui e essa aqui, que são as duas últimas. Plug aqui e plug aqui. Ok. Mais pesquisa aí de defesa. Certo. Agora vamos trabalhar desse lado aqui, ó. Isso aqui devolve. Trabalhar desse lado aqui. Ó, já chegou na pesquisa que eu falei que eu precisava de um pouco de madeira. Só vou pegar aqui rapidão com a mão. E dois palitos. Pronto. Só três árvores já resolveu meu problema. Essa pesquisa já era pra eu ter feito ela faz tempo, né. Inclusive eu já tenho que fazer até a próxima. Que é essa aqui, ó. Pra que aumenta a... A queima, né. Aumenta a queima do... O retorno, né, de energia. Então você queima mais rápido os combustíveis pra gerar energia mais rápido pro meca. Aí eu tava pensando em usar essa área aqui pra iniciar o plástico. Porque é interessante ficar por aqui, por perto. Porque eu já faço a pesquisa amarela por aqui e já mando pra lá. Lá pra área lá de... Realmente de pesquisa, né. Faço a geração da pesquisa aqui. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou botar um chãozinho aqui. Tá aqui. É só segurar o botão. Coloca uma fundação só. Porque gasta muito se você aumentar. Né. Não vai pouca fundação não pra você colocar num planeta inteiro. Ficou algum buraquinho. Tem que tomar cuidado com esses buraquinhos que ficam no chão. Porque eles não deixam você construir. Na verdade, acho que você consegue até construir. Fica complicado de... De fazer blueprints. Acho que dá pra pôr mais um galão em cima aqui, ó. Aí, boa. Porque o petróleo já tava na metade. Certo. Deixa eu tirar essa antena daqui. Ela já não serve mais pra nada. E a divisão do trópico é aqui, ó. Então é daqui pra lá que eu vou trabalhar. Então, aí... Deixa eu pegar a usina química que eu esqueci. Sabia que tava faltando alguma coisa. Ó. Já tinha já... Noventa já feito, ó. Vou pegar aqui só trinta. Que deve ser mais que o suficiente aqui pro início. E baú. Já mandei fazer baú também. Já me dá esses baús grandes aí. Bora. Então, vamos lá. Eu tinha algumas blueprints aqui. É... A maioria delas eu não posso usar provavelmente. Vou só colocar aqui no chão aqui um. Pra recarregar aqui. Aí, pronto. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui. Petróleo e plástico. Não. Isso aqui não tem como. Tá vendo? É muito avançada. Eu tinha umas aqui do... Ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Que tá mostrando desse jeito aqui. É porque não tem como... É... É do mod, né? É, vou ter que fazer do zero mesmo. Tenho que fazer. Porque minha última gameplay eu não usei BP, né? E... E na anterior foi com o Genesis Book, né? O mod que altera completamente o jogo. Acho que eu vou fazer em linha reta mesmo. Essa primeira aqui. Deixa eu puxar essas antenas um pouco mais pra cá. Pra acelerar o processo. Depois a gente faz uma melhorzinha. Porque eu preciso disso. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito pra começar. Oito eu acho que tá bom. Aí eu vou precisar fazer aí plástico. Certo? Aí pra produção de plástico, né? É petróleo. E queima esse petróleo com o grafite energético aqui dentro mesmo da indústria química. Então... Já saca da esteira pra cá. Ah, filha da mãe não vai deixar eu pular aqui. Deixa eu me viro. E já puxa esse petróleo pra cá. Fazer uma só. Depois eu só copio e colo, né? Dessa forma. E aqui já espeta... Petróleo pra ela. Aí... Tinha carvão ali. E tinha carvão... Ah, não. Aqui é pedra. Mas eu vou precisar de pedra também, tá? Pra fazer o ácido sulfúrico. Tem carvão lá atrás. É que tem esse carvãozinho aqui que já tá sendo até extraído, né? Vamos aproveitar ele. Aqui, ó. A gente coloca mais algumas dessas aqui. Vou tirar essa esteira aqui e vou inverter ela pra cá, ó. Isso. Tá sobrando carvão aqui, né? Não tá conseguindo consumir tudo, ó. Só dar aquela puxadinha pra cá e pra cá. Olha como vai diminuindo a distância entre as esteiras, ó. Porque tá chegando próximo do... Do polo. Fazer aqui... Ih, tá colidindo. Ah, filha da mãe. Tem que dar uma puxadinha pra cá. Aí, pronto. Resolvido o problema. Fazer aqui... Uma... Duas... Três... Quatro... Cinco... Seis... Acho que seis. Tá bom. Vou puxar pelo lado de trás aqui. Então, vamos tirar aqui, ó. E aí, eu dou um pulinho ali no hidrogênio. Então, esse aqui... Vai até lá. Plugou o hidrogênio aqui de volta. Vou botar energia pra esses cabras aqui. Ó, acho que eu vou precisar melhorar a extração aqui do... Do carvão, ó. Pra garantir, eu vou fazer mais... Uma extração aqui, ó. Aqui. Dá pra pôr uma aqui? Dá, pô. Aí, ó. Uma aqui. Aí, eu entrego essa aqui pra cá. E essa aqui, eu entrego pra cá, ó. E aí, essas duas aqui ficam juntas. Certo? Aí, o restante... O que sobrar do que não conseguir produzir aqui na... Nessa área aqui, vai lá pro final e soma com essas outras aqui. Certo? E aí, vai ter o retorno do plástico. Que vem daqui pra cá. Já que eu construí um monte aqui, eu já vou até colocar no chão esse cara aqui, ó. E dar uma energia pra ele pra ele me ajudar. Aí, obrigado. Aproveitar, né? Aí, ele precisa agora do grafite. Certo? E vai entregar aqui no final o plástico. E tudo isso energizado. Agora, eu puxo aqui. Aí, se você quiser distanciar mais as fábricas, você vai apertando o tab, ó. Aí, vai distanciando. Aí, agora eu tenho espaço de uma antena entre cada um. Um, dois, quatro, seis, sete. Deu sete. Tá bom. Olha lá. Ele me ajuda. Muito bom. E aí, as antenas eu ponho manualmente. Um aqui. Aqui. Uma aqui. E uma aqui. E uma aqui. Iniciou-se a produção do plástico. Certo? Aí, qual que é o próximo passo agora? Esse cabra aqui, ó. Cristal orgânico. E aí, vai a água. Ah, eu não peguei a bomba d'água. Ai, Marcelo. Vamos lá buscar. Pronto. Já tinha mais de cem bomba d'água lá feita lá. Tira esse cara aqui agora. E aí, por que que eu tô tirando ele? Porque vai continuar produzindo a indústria química. Né? Aí, como todas estão trazendo pra cá, eu vou virar essas outras indústrias pra cá, ó. Que aí eu pego aqui no final, ó. Vou fazer mais uma dela. Assim. Certo? Pesquisou a bateria. Aí, esse aqui vai produzir... Cristal orgânico. Talvez eu faça... Não, pode deixar assim mesmo. E aí, o cristal orgânico vai o que na receita? Petróleo. Né? Que já tá passando lá atrás. Que eu vou buscar aí. Na verdade, tem que pôr um splitter aqui, né? Ou eu trago outra esteira. A água eu posso puxar daqui, dessa pocinha aqui, ó. A extração da água, tá? Ela é considerada mineração. Então, isso significa que essa pesquisa aqui, ó. Aqui, essa pesquisa aqui, ó. Vans Utilization. Ela aumenta a sua velocidade de extração de água. Inclusive, eu poderia até pôr pra fazer já. Pra aumentar 10% na velocidade de mineração. Essa aqui já precisa da amarela. Vamos ver se eu consigo colocar aqui umas 10 bombas. Ela é meio chatinho de colocar. Acho que é aqui, ó. Quatro. Certo? E aí, eu já posso agora... Subir o terreno aqui. Que ela continua funcionando. E aí, eu acho que eu posso ir pôr mais quatro aqui, ó. Uma, duas, três, quatro. Electricization. Uma aqui e uma aqui. Aí, já começa a extração. E eu vou puxar essa água por aqui, ó. E aí, o petróleo eu tenho que trazer lá pelo outro lado. Mas não tem problema, não. O negócio é iniciar a produção. Isso aqui vem até aqui. E vem pra cá, ó. Até lá no fundo. E aqui é só ir espetando. Espeta aqui. E um pra cada. Pronto. Temos água. Aqui não preciso fazer buffer, não. Por enquanto. Mas como eu já falei, isso aqui é tudo temporário. Depois que libera a logística planetária, aí sim, começa a brincadeira. Não é nem a logística planetária, né? Que eu já posso liberar. Mas você precisa das torres, né? Você tem que liberar as torres. Esse aqui vem pra cá. Certo? E eu preciso do petróleo agora aqui. Colocar ele aqui, ó. Acho que cabe um splitter aqui. Não cabe, não? Esse aqui é assim. Aí. Acho que cabe. Colocar ele aqui. E aí eu consigo puxar ele. Segundo andar aqui. Assim, ó. Daqui pra cá. Aqui ele zera e puxa pra cá. E aí puxa mais uma vez pra cá. Certo? Já temos os três produtos. E aí uma voltando com o cristal pra cá, provavelmente. Vou fazer aqui a torre acabando minhas esteiras. 73. Acho que dá. E aí finaliza jogando o cristal nessa esteira aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Só seis não deu. Então vou esticar aqui mais um pouco. Que eu consigo pôr as antenas no meio. Certo? Uma anteninha aqui. Uma anteninha aqui. Uma anteninha aqui. Uma anteninha aqui. E inicia-se o processo da fabricação do cristal orgânico. Agora... Mano, eu falei pra vocês que não é complexo. Com o cristal orgânico em mãos. Aí a gente pode utilizar agora o titânio onde ele entra aí na brincadeira agora. É a soma do titânio e o cristal orgânico. Então deixa eu ir buscar mais esteiras e eu já pego o titânio lá que tá armazenado lá e já volto. Se eu tenho espaço no inventário, eu tenho. Vou botar pra queimar esse carvão aqui. Aí, pronto. Vambora. Deixa eu lá buscar e já volto. Olha aí que coisa linda. Ó. 900. Quase mil. Titânio. Tá? Isso aqui não tinha jeito. Pra fazer isso aqui você teria que sair do planeta. Ou então você ia ter que ter muita paciência quebrando pedra. Pra depois transformar ele na placa do titânio. Porque você precisa de dois minérios pra fazer uma placa. Então fazer isso aqui antes de sair do planeta inicial, pra quem não conhece o jogo, não tinha como. Tá? Mas agora é possível aí ir farmando os cabra aí. Agora isso aqui vem pra cá, né? Até o final. E a gente vai colocar aqui um baúzinho. Mais ou menos aqui. A verdade é aqui, ó. Aqui. E aí ele vai trazer de lá pra cá, assim. E aqui dentro nós vamos colocar todos os cristais. Os cristais não. Todos o titânio. Rapaz, que mão na roda, hein? Agora ficou legal. Não precisa mais... Não é obrigado mais a sair do planeta inicial. Porque, mano, era um atraso de vida do caramba sair do planeta inicial. E aí você tinha que montar estrutura lá. Minerar lá. Trazer pra cá o negócio utilizando um glitch, né? Não sei nem se ainda funciona ainda no jogo esse glitch. Pra falar a verdade. Que você não era obrigado a fazer o glitch. Claro, né? Mas... É... Ajudava se você fizesse. Você colocava tudo na mão e vinha voando. Né? Se apertasse o botão ficava tudo boiando no espaço. Agora a gente vai fazer esse cristalzinho aqui, ó. Esse cristal. Vão três placas de titânio pra um... É... Cristal orgânico. Ó. Terminei a pesquisa do... Geotérmica lá. E isso aqui é feito no... No assembler, né? Ou seja, na fábrica. Então, é aqui, ó. Esta fabriqueta aqui. E é lento, tá? A produção disso aqui. Ainda por cima é lento. Pra ajudar. A receita é esta aqui. Certo? E nós vamos puxar todo o material. De lá pra cá, de volta. Aqui eu não sei quantas fábrica eu vou fazer aqui. Mas esse cara aqui, ele tá me atrapalhando. Vou fazer quantas couber aqui. Vou fazer até o final. E aí vou retornar com o material. É sempre interessante utilizar essa técnica da ida e da volta, né? Pelo menos quando você trabalha em linha reta. Coloca aqui de volta. Esse cidadão de bem. Pra me ajudar. Pronto. Aí. E aí eu vou inverter essa esteira aqui agora. Pronto. E vai sair daqui o bendito cristal de titânio. Inferno da minha vida. E aí agora o que couber aqui, eu coloco. Vou dar uma espaçada. Pra eu poder colocar no meio. Aí assim, ó. As antenas. Dessa forma. E aí uma antena pra vocês três. Uma antena pra vocês três. E uma antena pra vocês três. Não é muito bom trabalhar com as fábricas tudo coladinha uma na outra não, tá? Senão depois você precisa passar material e não consegue. Certo? Então essa aqui é a primeira fase, tá? Isso aqui é o início. O que falta agora? Falta o diamante, tá? O diamante. Ele é meio que simples de fazer, né? Só carvão. E aí ele passa por dois processos, né? O primeiro transforma em grafite e o segundo em diamante. É uma receita bem simples aí de ser feita, por isso que eu deixei ela pra segunda parte aí. Só que eu não vou usar... Será que eu posso usar esse grafite aqui já, ó? Porque tá sobrando aqui bastante, ó. A esteira tá cheia. Acho que eu vou usar ele, viu? Ah, eu acho que tá caindo produto no chão lá na área de batalha lá. Deixa eu dar uma olhada lá que eu acho que eu tenho que pôr mais um cara desse aqui, ó. Lá, ó. Porque ele ficou fora da área das torres. Deixa eu ver lá. Ó, vamos ver aqui, ó. Esse aqui, ele tá pegando essa área aqui. Então se alguém morrer aqui na área desse canhão aqui fora aqui, ele não vai conseguir puxar o material. Esses canhões aqui pegam até aqui, ó. Mas parece que ele sempre vem por aqui, né? Não sei se tá ficando fora, não. Mano, eu tô com 12 milhões de solo já. Não tá ficando fora da área. A área dele de pegar material é essa linha de fora. Essa linha externa aqui, ó. Então não tem como tá ficando por lá de fora. Ele tá pegando, puxando tudo. É muito grande, né? A área que ele pega é muito grande. Então tá tranquilo aqui. Vamos voltar lá. Deixa eu copiar uma blueprint ali rapidinho de... De... Pra fazer o carvão lá. E já fazer na sequência o... Essa daqui, ó. Qualquer uma dessas aqui serve. Vou pegar essa aqui, ó. Pronto. Copia. Aí pra quem não sabe como é que usa, né? Você pode clicar aqui no... No... No botãozinho aqui. Colocar alguma coisa específica. Que nem eu vou fazer... Vai, grafite. Aí você pode colocar ali pra grafite. Você pode mudar os ícones ali, né? Pra vários... Quando é várias produções diferentes. Você pode colocar várias coisas diferentes ali. Aí aqui você pode pôr o local. Onde vai ser salvo. E o nome da blueprint, né? Se você quiser colocar alguma descrição. Ele mostra aqui algumas informações aqui de tamanho, né? Altura e... E largura. É... Altura não, né? Largura e comprimento. Desculpa. Aqui o ponto de ancoragem da sua blueprint. Se vai ser no meio. Se vai ser nas pontas. Certo? Copiar blueprints, né? As fundações. E... Usar o... A cor de... De fundação padrão. Né? Isso aqui é tudo coisa do mod, tá? Aí você pode alterar aqui, por exemplo, é... Pra outras... Outros sorters, né? Mas é sempre o mesmo tipo de sorter, tá? Aqui pra outra... Então ele só troca o tipo de material, tá? Ele não troca o... Ele só troca... O modelo do material. O tipo ele não troca. Então você não pode trocar uma fábrica, por exemplo, por um... Por um smelter. Não tem como. E... Fora isso... Aí eu posso trocar a receita aqui agora, né? Posso clicar aqui no usar agora. Aí eu já troco a receita aqui, por exemplo, pra grafite. Certo? E pra onde é que eu vou mandar isso aqui? Eu posso já colocar direto lá. Se eu apertar o J, eu entro no modo aqui de visualização, ó. E aí eu já mando pra lá direto a construção, ó. Que seria mais ou menos... Aqui. Na verdade não é... É... Eu vou colocar direto... É, eu vou colocar direto a fabricação de diamante. Que também faz no smelter. Eu queria pôr ele... Dá pra pôr aqui, eu acho, ó. Dá pra pôr aqui, ó. Que aí eu puxo direto ali a produção, ó. Tá vendo? Aí eu posso colocar pra construir lá. Já era. Aí você pode... Pra eu não precisar vir aqui, eu poderia sim ter entrado no... No modo de blueprint, né. Apertar do... Dado o CTRL C. Aí eu entro no modo de blueprint. E aí eu já ia direto pra esse modo. Eu posso copiar uma blueprint de qualquer lugar do planeta. Pra qualquer lugar. Tá? E pra construir eu preciso ter os drones lá, né. Claro. Ó. Esse aqui tá sendo construído por esse aqui, ó. Olha lá. Olha a vantagem de ter esse cara aqui, ó. Perto dos locais de construção. Muito bom. Agora, pra ligar as esteiras lá, eu tenho que ir até lá, né. Vambora. Aí. Pronto. Cheguei. Ó. Vamos ver porque que não construiu a ponta ali, ó. Porque tava fora da área de construção. Tá vendo? A área de construção é o círculo do meio, ó. Então ele não construiu nada que tava fora do círculo do meio. Então tá tudo certinho. Tá funcionando como deveria. Aqui no final, vamos tirar isso aqui. E aí eu pego esse finalzinho e espeto aqui. Nossa. Perfeito. Se tivesse medido. Isso aqui eu não vou usar. Veio junto com a blueprint. E isso aqui também não usarei. Não pra esse lado. Posso inverter a esteira. Tira aqui. Ó. Já tá fabricando já. E aí eu posso pegar... Essa esteira aqui. E a gente puxa ela pra cá, ó. Vai ter que vir com 3 de altura aqui. Não tem jeito, né? E aí ela vem até aqui. A menor que chega aqui, ela vai morrer com 0. Pra lá. Né? Porque aqui já vão os laboratórios. Esse aqui sai fora. Esse aqui vem pra cá. Pronto. Nem doeu. Laboratório aqui. Pesquisa amarela concluída. Quer dizer, fabricação da pesquisa amarela, né? Esse aqui vem pra cá. Esse aqui vem pra cá. Produção de pesquisa amarela. Eletricidade. Eu inverti aqui, mas parece que não tá saindo. Ah, tá. Inverte aqui. Tava pro lado certo já então, né? Eu desinverti. Vai, mano. Aê. Pronto. Ah, já tinha 200 já aqui feito. Pronto. E aqui? Mete as torres. Uma, duas. Até acabou as pesquisas, ó. Bem na hora, porque eu já vou entrar na amarela já. Três. Quatro. Acabou o laboratório, mas também acho que não ia usar tudo, não. Vacilei. Era pra ter feito a saída, né? Tá bom. A saída é uma só, eu puxo. E aqui é a mesma coisa, né? Puxa aqui. Deixa eu pegar esse cara aqui de volta. Daqui pra cá. Já que eu puxo ele aqui, mas eu posso colocar ele aqui, ó. Daqui pra cá, ó. Pronto. Tá bom. Matriz estrutural. Que já entra aqui, ó. Tome. 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 Vou fazer um buffer, peraí. Deixa eu só. Aqui pra cá. Mesmo buffer daqui, ó. Ficou certo? Aí. Tá ao contrário. Ah... Entra aqui e sai aqui. Pronto. Tu energia na última. Aí. Aqui, aqui. Aí. Beleza. Agora vamos espetar a produção Tome, tome, tome E tome A pesquisa já vai torar E a gente já pula direto pra essa daqui Aí essa aqui eu já poderia ter feito Eu tenho que fazer o thruster antes, né? Cadê o thruster? Tá aqui embaixo Ih, faltou isso aqui, ó Falta essa E aí depois o thruster, beleza Aí já pula pra essa E, enfim, essa aqui Só que pra fazer ela precisa disso aqui, da liga de titânio Que também vai precisar amarela, né? Então aqui E o thruster reforçado Que é esse aqui, ó Aqui E Aqui Acho que dá pra fazer até na sequência esse aqui, é um pouco caro Mas aí eu tenho uma fonte limitada de hidrogênio Tá? Mas como eu vou usar O transporte de eletricidade, né? Essa aqui também tem que estar na sequência Pra eu poder transportar As baterias com eletricidade Então tudo aqui se conversa Tudo aqui se conversa Show de bola Vamos lá Aí, enquanto isso aí vai sendo feito Vamos atrás desse cara aqui, ó Geothermal Power Station Ou então eu vou já pra fazer as torres Porque aí eu precisaria fazer já uma produção de processador Tá vendo? Vai um pouquinho também ali de titânio Mas eu tô produzindo titânio aqui no planeta, né? Então não é de fato um problemão, não Ih, acabou meu titânio já, hein? Não vai dar pra fazer essas pesquisas de 1200, não Aqui dá pra fazer tudo Ó, essa aqui dá pra fazer 80 Beleza Essa aqui dá pra fazer também, obrigatório Essa aqui também dá pra fazer Mas essa aqui não vai rolar Essa aqui eu já vou ter que ter uma extração de titânio própria Mas eu continuo farmando titânio lá, né? Então beleza É que também eu esqueci do detalhe, né? Eu comentei, mas não levei em consideração, né? Que são três placas de titânio Né? Pra cada cristal Aí sai caro mesmo Não é fácil não Vamos lá, vamos voltar ali Que eu preciso já começar a fazer minhas turbinas Eu já deixei fazer a fabricação de engrenagens aqui Porque aí, pra gerar o meu motor agora Vamos ver se eu já consigo dar uma adianta nisso aqui Deixa eu colocar um negocinho de Me ajudar aqui nas construções E aí rapidão é tudo feito aqui Aí aqui eu já tô produzindo as engrenagens Um lado só, o outro lado não precisa E aí vamos fazer o seguinte Posso dar um CTRL C aqui Pegar essa área aqui Usar agora Aí a receita vai ser O motor Eu acho que dá pra botar duas Uma Duas Rapidão constrói, né? Nossa, muito rápido Aí as engrenagens A gente pode passar por aqui E por aqui Assim, ó Peraí que são três peças, né? Peraí que eu vacilei Ainda vai estator aqui E eu só tenho essa fábrica aqui Esse modelo de fábrica só tem duas entradas Não, peraí Eu tenho que refazer Essa aqui só tem duas entradas Esse modelo aqui de blueprint que eu criei Eu preciso colocar a terceira entrada ainda E aí essa aqui não vai funcionar Detalhes, detalhes Devolve tudo Aí, pronto Então eu vou fazer ela virada pra cá já então Porque ela não utiliza esse padrão aqui De duas entradas Eu posso até copiar isso aqui Pra refazer Só que eu não consigo pôr sem receita, né? Copiar aqui mesmo Aí eu faço as alterações É melhor do que fazer tudo do zero Não faz sentido fazer tudo do zero Vou colocar aqui, ó E aí eu refaço O que tem que ser refeito Essa parte dos baús aqui Tá errado Aí Isso aqui também não tem E aí eu preciso de mais uma esteira Aqui, ó Fazendo o caminho inverso Que é a terceira via, né? Na verdade eu tava pensando Uma coisa Não, peraí Tava precisando de uma coisa diferente aqui Ah Inclusive tem a ver com Esse negócio da atualização, né? Deixa eu remover tudo isso aqui Não, parou Parou, parou, parou Peraí, Marcelo Eu queria testar esse negócio E eu acho que agora é o melhor momento Porque tem três entradas E eu quero ver se isso funciona O padrão aqui é o mesmo, né? Esse negócio aqui no meio E aí as fábricas Aí uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Aqui, beleza Tá tudo certo Isso aqui eu Coloco o máximo de altura Calma que vocês já vão entender E aí o que eu quero testar? Eu quero testar isso aqui, ó Quero ver se funciona Eu vou puxar os materiais de dentro Só que agora eu posso limitar Os materiais que podem entrar no baú Os slots Não tinha isso antes no jogo E eu até conseguia fazer isso aqui Mas depois De um certo momento no jogo Já não dava mais pra utilizar isso Agora eu quero fazer Ao contrário do que eu tô fazendo aqui, ó Que era sempre o que eu tentava fazer Antes dessa atualização E essa atualização acho que vai permitir Isso pra mim Então eu preciso do quê? Aqui eu vou precisar de estatores Certo? Vou precisar de placas De ferro Que eu acho que eu já não tô mais produzindo o suficiente Pera aí Vamos fazer uma gambiarra aqui Dá pra pôr aqui? Claro que dá Um aqui Aqui já não dá mais, né? Já tá no limite E outro aqui, ó Dá pra pôr um aqui Vamos fazer uma Apesar que esse aqui não tá nem sendo usado Então já pluga ele daqui Pra cá E pra cá Já entra aqui no finalzinho E esse aqui já pode usar ele junto aqui também Gambiarra, gambiarra Aí, acho que com isso a gente já dá um boost Já agora na produção de placas de novo Que eu vou precisar, né? Já tá até dando uma acumuladinha aqui Eu acho Não? Não tá, né? É, tá parando aqui, ó Esse aqui Deixa eu pegar manualmente aqui Que eu quero fazer esse teste E eu precisar de engrenagem Engrenagem tem bastante Pô, naquela minha Só tem um monte aqui, ó Naquela minha série lá A segunda temporada do Dice Eu tinha um planeta Que fazia placas de ferro O planeta inteiro Vou pegar aqui as engrenagens E eu quero ver um negócio aqui agora Vamos ver Eu vou pegar aqui no terceiro Aqui no terceiro E aí Eu quero que tenha engrenagens Pô, segurando o botão não dá pra Não dá pra Você tem que separar manualmente mesmo Quantos slots eu vou querer de cada um Aí dá pra automatizar bonito, né? Então Dois slots de engrenagens Podia só segurar o botão Não funciona Dois slots De placa E dois slots De estatores Assim Certo? Aí o que eu faço? Eu vou na filtragem aqui agora E falo assim É pra travar esses slots Pronto Estão travados Certo? Aí eu copio as configurações Não é? E colo aqui pra cima Tem que ficar igual Tá aí, tá vendo? Ele tá esperando o material Só que não tem Aqui embaixo não vai Não vou mudar Porque aqui embaixo Eu não vou entrar com a esteira A minha dúvida É se vai funcionar A puxada Quando eu tiver O O Sorter MK3 Porque o problema É a evolução Do Sorter MK3 Né? Além de não ter O esqueminha De poder dar um Uma Escolher os itens Que você queria Dentro do baú Antigamente Né? O Sorter MK3 Parece que ele teve Uma mudança também Parece que ele não Puxa mais A quantidade de material Que ele não vai conseguir Colocar pra dentro Da fábrica Então aqui Nós vamos trabalhar Com Motores Copia Cola 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 E cola Será que pelo fato De eu ter Feito isso aqui Se eu apertar o tab Ele só vai puxar os itens Vamos ver? Vou apertar o tab É, beleza Perfeito Beleza Estamos sabendo de mais uma Então Quando você automatiza Os itens do baú Você pode colocar Pra dentro dele Só o que você quer Quando aperta o tab Certo E agora Nós vamos fazer isso aqui Eu vou tirar daqui Tá? Isso aqui é mais pelo teste mesmo Mas é só pra agilizar Um, dois, três De altura Um, dois, três Vou abater o no meio Do baú Aqui acho que tá bom Certo Aí aqui a esteira Aqui nós vamos puxar Por aqui também Ele não vai deixar eu puxar Diminuir a altura Daqui pra cá Mais três de altura É aqui É aqui Podia puxar pra trás logo Porque tem que entrar também Os estatores E eu vou puxar dali Então já fica aqui no esquema Mano, acho que funciona Pelo que eu vi aqui Funciona Certo Não é pra puxar pra cá não, Zé Oh Para Aí Esse aqui nem existe na verdade Porque aqui só entra a placa Aí pronto Pesquisa do thruster Aí no finalzinho do episódio Já descobrimos mais uma coisa Que é possível fazer Que antes não dava E eu ficava reclamando o tempo todo E não é que Os desenvolvedores colocaram o mesmo no jogo Aqui pode entrar Eita Eu fiz aqui Deletei Seis de altura Aqui tem a entrada Das engrenagens Aqui é aquele esquema, né? Que eu já ensinei pra vocês Tira o anterior Coloca o sorter E depois pluga de volta Pronto Aí ele vai funcionar certinho na curva Vamos ver Muito bom, hein? Muito bom E agora vamos puxar O famigerado estator Tem que sair com 3 de altura daqui Faz a curvinha E aqui ele sobe pra 6 de altura Aqui E conecta aqui E puxa Aqui Ai Desconstruí Pare no engano Puxa aqui de volta Aí Aí, agora sim Pronto, garoto Certo? E aqui eu posso pôr manualmente Apertando o tab Tá vendo? Tinha um monte de estator na minha mão aqui Certo? E aí, o que falta agora? Falta, é claro Tirar os motores de dentro das fábricas Que tá tudo cheio já Tá? Agora só ficou uma dúvida Tá? Se quando eu fizer este upgrade Aqui, ó Aqui, ó Sorter Cargo Stacking Se quando eu fizer esse upgrade aqui Se realmente Ele não vai puxar O que ele não precisa Tá? Porque travava o sorter Isso aqui É que muita gente não fazia, né? O que eu faço E aí não entende Eu não entendia Qual que era o problema disso Né? E eu falava E aí tudo Ah, mas o meu Não parava Porque não tava fazendo desse jeito aqui Aí, aqui, ó A gente pode passar uma esteira Por dentro E tirar pela frente Aqui, ó Ou ter um baú lateral aqui Pra levar tudo pra fora Tipo um baú aqui, ó Assim Que aí eu tiro de qualquer altura, né? Ele sem automação nenhuma E aí o terceiro baú pra cima Já começa a receber os itens Que é o baú normal Deixa eu ver se vai copiar As configurações anteriores Ah, ele copia mesmo Filha da mãe Esse aqui pode entrar todo o material Aí, assim E aqui Esteira Na verdade, aqui nem preciso, né? Aqui eu posso puxar direto da fábrica É verdade Aqui vai até aqui, ó É, isso aqui eu ainda vou decidir Se eu vou fazer dessa forma Realmente com o baú lateral aqui Eu acho que não Porque me parece que Não vale a pena Mas A produção Parece que funciona perfeitamente Daqui pra cá E daqui pra cá É, é melhor não puxar direto não Porque eu preciso colocar aqui, ó O sorter aqui, ó Aqui e aqui Se eu não colocar esse sorter Eu não tiro dos demais Aí, agora De cada fábrica Eu puxo um sorter pra fora Vou amadurecer mais Esse finalzinho aqui Mas O grosso, né? O grosso tá feito Que é essa produção centralizada Entrega todos os itens no baú Com automação E aí O sorter só puxa o que precisa Olha lá, ó Tá vendo? Todas estão funcionando Como deveria Olha lá Continua a produção normal Por que que Dá essas paradinhas aqui? Porque o sorter, é claro, né? Ele é lento Né? A princípio ele é lento Ó, já liberei o Inclusive Já tá liberado o MK3, não tá? É, já liberei Quando eu liberei o MK2 Eu libero o MK3 Aí usa a turbina, né? É isso mesmo Aí com a turbina Que eu já posso fazer agora também Né? Aí eu já faço Tanto a esteira MK2 Quanto o sorter MK3 E aí vai ficar coisa linda Isso aqui Mas já tá, já Já tá perfeito Peraí, deixa eu só tirar Aqui, ó Isso aqui, mano Vai ser Game Change E aqui eu já comecei A acumular motores Já tem quase 300 já Nessa brincadeira aqui Certo? Foi bom esse laboratóriozinho Aqui no final Né? Pesquisa amarela Sendo feita As pesquisas referentes A isso também Já estão sendo feitas A gente se vê No próximo episódio Muitas novidades, hein? Valeu Falou Muitas novidades, né? Muitas novidades Muitas novidades, nails Hков Too Amém.